Olá, eu sou o Vitor Mello, essa é a série Especialistas em Ação. Hoje eu vou apresentar tudo o que você precisa saber sobre mangueiras hidráulicas. Uma falha em uma mangueira hidráulica pode trazer uma série de problemas ao seu equipamento e aos seus operadores. Essas falhas podem ser acidentes, como por exemplo, incêndio e danos físicos, devido à alta pressão e temperatura do fluido em trabalho. Além de, o vazamento de fluido pode causar contaminação de som, perda de fluido hidráulico e manter a sua máquina parada. Através de testes de campo, foi comprovado, a mangueira CAT dura até 5 vezes mais que as outras opções do mercado. A CAT é o único fabricante de equipamentos do mundo que produz sua própria mangueira. A SOTREC oferece mais de 20 pontos de montagem de mangueira no seu território de atuação, garantindo que as mangueiras tenham a mesma qualidade das mangueiras no equipamento novo. As mangueiras CAT são desenvolvidas baseadas nas normas internacionais, sendo assim possível a sua utilização em equipamentos não CAT, caminhões, dentre outros. Esse foi o Especialistas em Ação de hoje. Gostou? Então entre em contato e se surpreenda como nossas soluções podem impulsionar o seu negócio.